O ônibus foi depredado por populares, foto, Ricardo Marques barra G1, uma menina de 3 anos foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo de Manaus na noite desta quarta-feira, 11. O acidente ocorreu por volta das 19h30 no Conjunto Biritis, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O coletivo foi depredado por populares após o atropelamento. Moradores da Rua 25 relataram que a criança atravessou a via correndo à procura do pai. O motorista de um coletivo da linha 459 que descia a rua não conseguiu frear e atropelou a menina. População atirou pedras contra o ônibus, foto, Ricardo Marques barra G1, ela foi socorrida por populares, que acionaram uma viatura da polícia militar, PM1, e levou a criança para o serviço de pronto atendimento, SPA, do Galileia. Revoltados com o incidente, populares se reuniram e depredaram o ônibus, que teve parte dos vidros quebrados. Os moradores informaram ainda que o condutor do coletivo deixou o local com medo de ser agredido. A 15ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, informou que, até às 22 horas, horário de Manaus, o homem ainda não havia sido localizado. Em nota, o Sinetron informa que a empresa SAE Transportes vai apurar as causas do acidente. O motorista vai se apresentar em uma delegacia para prestar esclarecimentos. A empresa vai prestar assistência à vítima. O ônibus foi depredado pela população, foto, Ricardo Marques barra G1. O ônibus foi depredado pela população, foto, Ricardo Marques barra G1.